Unismo Ativista Pro-RDTL concorda com a assinatura de acordo entre o governo Timor-Leste e o embaixador EUA com a boa reabilitação no aeroporto Balcao. Liru-se conferência e imprensa quarta-feira. Unismo Ativista Pro-RDTL rejeita total acordo entre o governo Timor-Leste e o embaixador Estados Unidos de América e a lorongronuno-reisingualo fulano junho. Ato Reabilita Aeroporto Balcao, portavoz Unismo Ativista Pro-RDTL, Gilo Verdes, considera reabilitação no aeroporto Balcao, Ranesan Estratégia EUA, rodital base militar. Liru-se conferência e imprensa quarta-feira. A assina e a lorongron, ruanulo-reisingualo fulano junho, tinan rihunrua ruanulo-reisingarã, atuhalo a reabilitação no aeroporto Balcao. Entretanto, Iratinangri-Hungroa-Sanulo-Rei-Singualo, Timor-Leste, ratou o pedido para os Estados Unidos da América. Rode reabilita pista Aeroporto-Boucau no pedido ne aprova e evento diálogo bilateral defesa entre Ewa-Rotimor-Leste e Hawaí. Reabilitação ne se gasta o 100 milhão-sanulo-dólares americano. Rode ralo-muro-armagem no fornece avião-patrulha-ida a tua segura área marítima Timor-Leste. E a segunda-feira, vice-primeiro-ministro no ministro do Planeamento no Ordenamento José Maria dos Reis, o embaixador Ewaí a Timor-Leste, assina o namemorando o entendimento da reabilitação Aeroporto-Boucau. Vice-primeiro-ministro afirma, reabilitação do aeroporto-Boucau ato desenvolve componente aero FFDT-Ali no desenvolve economia Iharai-Laran. O resto dos Estados Unidos da América, a cerimônia de Enem muda a reafirmação da relação bilateral entre a nação e a rua, não há compromisso comum ato promover o desenvolvimento econômico Timor-Leste. No representante de governo, no baseio da delegação competência de auxílogos e conselhos de ministros, e agora um segundo recitulo fulano-teiro, reúndulo a segundo recitulo, relaciona a cooperação bilateral na reabilitação aerodroma da comunhão, no maior apoio potencial do setor aviação civil Timor-Leste. Embaixador Estados Unidos da América, Kevin Blackstone, afirma, do Iriplano, Obrané, Seirahu e a Fulano Outubro de Nanem, a Fonhalo, survei. O projeto da NEC, mas que financia, baseia o acordo bilateral e a área militar de segurança, é que os Estados Unidos do Timor-Leste, iria, mas bem, vai ir lá, se formos benefício econômico para o Timor-Leste. Embaixador NEC clarifica, mas que iria crítica ao Ioingos e Sociedade Timor-Leste, mais bem, Estados Unidos da América, iria intenção selo para a reabilitação aeroporto bocal. Amaro Ornai, Jerónimo Maunó, RTL.